Olá pessoal, passando aqui rapidinho pra dar uma dica pra vocês, como você está tirando esses espelhos que vão parar no lixo muitas das vezes, e eu posso estar ajudando vocês aí com essa dica, tá pessoal? Minha mãe tá aqui segurando aqui, né? Minha velhinha tá me ajudando aqui, e ela tá querendo levar esse espelho pra onde, mãe? Pra Bahia? Minha mãe, mãe, tá querendo levar pra Bahia esse espelho? E ela tá com pressa, ela quer o que quer mesmo, tá pessoal? Olha como é bom, olha como é rápido, olha pessoal, se você quiser tirar um espelho, usa um arame, que você pode comprar aí, olha como é fácil, tá vendo pessoal? Só que esse arame é um arame mais fino do que o reposido lá de obra, né? Olha, já saiu, olha pessoal, esse aqui já saiu, olha, que maravilha, olha, é só alegria, tá vendo? Bem rápido, bem rápido, olha só pessoal, esse mesmo dupla face aqui, você pode estar comprando, colocando quase no mesmo lugar, e você pode estar colocando aqui no banheiro, por exemplo, deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui, olha, olha aqui onde eu coloquei um, né? Pessoal, é só alegria, não vai faltar espelho na sua casa, tá vendo? Só alegria. E eu recomendo que quando você for colocar o espelho assim, você passe aí, rejunte com silicone, tá pessoal? Porque se porventura terminar, vai terminar corroendo aqui, né? Vai ficar dessa forma, então, rejunte com silicone, tá bom? Só alegria, né pessoal? Dica importante aí do canal Amigos Eletrônica pra vocês, né? Em menos de 15 segundos, nós tiramos aqui o dupla face que tava no espelho cortando com arame. Pessoal, o arame que foi, é... O arame que foi utilizado é esse arame, você encontra em qualquer local, né? Eu até comprei ele, eu achei que não tinha utilidade, ele é um pouco mais fino do que o recusido normal, até com o recusido normal, só que ele é mais grosso, pra entrar aqui nas bechas fica mais difícil. Pessoal, é só alegria, com esse arame você faz muitas coisas, muitas coisas mesmo, não enferruja, né? E ele serve pra você cortar aí, ó, muito rápido, né? Retirar os espelhos aí das portas de... Antes de jogar a sua porta de guarda-roupa fora, você tira o espelho, né? E coloca aí aonde você achar necessário, gruda na sua parede. Quando você estiver enjoado, você vai lá... Só no banheiro que eu não recomendo que você faça a colagem do espelho sem colocar silicone nas frestas, Porque logo, logo, se você colocar no banheiro e se não colocar silicone aqui pra vedar, a água vai queimar a tinta dele, ficando daquela forma. Tá bom, pessoal? Curte e compartilhe no nosso canal, deixa aquele... Aquele joinha. Bom! Deixa aquele joinha, né, Zumaio? Curte e compartilhe ensinando vocês aí. Vamos tirar outro, tá, pessoal? Vamos tirar outro, pra não ficar tão curto aí o vídeo. Aí você não faz nada demais, tá, pessoal? Simplesmente enrola aí no alicate pra você ter mais força aí, pra encerrar. Lembra daquela velha serra que as pessoas serravam as madeiras fazendo isso? Então é isso aí, ó. Vamos lá? 3, 2, 1... Para a nossa! Alegria! Vamos lá, Ismaelzinho! Ismael, baixa aí o negócio. Isso, Ismael. Vai, Ismael! Baixa, Ismael! Baixa aqui e entra, Ismael! Vai, Ismael! Vai, tá demorando mais do que... Meu pai do céu! Agora entrou! Vai, pessoal! Vai, vai! Olha, pessoal! Olha só a alegria! Para a nossa! Alegria! Olha a cara da minha mãe! Vamos encerrar, pessoal! Vamos encerrar! Ó, encerrou! Já vamos encerrar os 4, agora é os últimos. Agora... 6, ó! 6! É 2, 4 e 6! Ok, pessoal? Puxa e compartilha o nosso canal. Antes que grude, vamos tirar daqui. E a madeira a gente joga fora. E esse aqui vai pra Bahia, né, pessoal? Olha só! Vai viajar agora! Oi! Vai pra Bahia! A senhora também vai pra Bahia? Vou, vou! Ah, sim! Amanhã, essa hora, adereçam! Você vai levar o espelho? Não, vou! E a senhora quer tirar mais um aí? Não! Ficou alegre! E ela tava levando um com madeira e tudo. Eu falei, mãe, vamos tirar. Mostra aí. Mostra pra galera aí. Mostra pra galera que nós... A senhora tava levando madeira lá pra... Mãe! Mostra, mãe! Mostra pra galera! Mostra! A senhora tava levando madeira pra Bahia, toda embalada. Madeira embalada. Lá não tem! Lá não tem madeira? Tem não! Não, mas tem a parede. Bota o direto na parede, mãe. Tira, meu filho, isso. Filho, ajuda. Para... Nossa! Alegria! Minha mãe queria um espelho, agora ela tem três. E você não sabe tirar agora, vocês sabem, pessoal. Agora vocês sabem tirar com arame. Com arame, pode ser até que os arames mais grossos. Só que o arame mais grosso pode quebrar. Nesse caso aqui, esse aramezinho aqui é ideal, pessoal. Curte, compartilhe nosso canal. Um grande abraço. Minha mãe aí ensinando como que faz pra levar o espelho pra onde? Pra Bahia. É só alegria. Deixa o seu like, pessoal. Nós somos amigos... Mãe, vai ter que embalar cada um diferente, tá? Embalar. Quando você for embalar, você não pode deixar junto, não. Cada um num negócio diferente. Tá? Então, pessoal, é o seguinte. Quando você for levar pra longe, a sujeira nós não vamos tirar agora, não. Porque chegar lá é limpo quando ela colocar na parede. Vou levar a sujeira daqui de Brasília pra Bahia. Ó, pra quando você for levar pra longe, você tem que fazer o seguinte. Embalar assim, ó. Embala, bota mais um, né? Embala. E aí, embala de novo. No papelão. Sempre no papelão. Aí agora coloca mais um, né? Aí você embala de novo. Aí você consegue chegar, né? Aonde seu destino, né? Dá o joia, mãe. Dá o joia. Dá o joia. Dá o joia, joia. É só? É só? Alegria. É só? É só alegria. E mais nada. Ô, é só? Alegria. É isso aí, pessoal. Fecha a conta e passa a régua. Tchau, tchau.